Uma pergunta simples Vocês sabem diferenciar o clima e o tempo? É o que? É o que que ele... Sim Qual a diferença do clima e o tempo, então? O tempo é o que estamos perdendo E o clima é o que você não tem comigo Então vou deixar... Caralho 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 Caralho